Bom, muitíssimo boa tarde, meus amigos internautas do portal ABC9. Nós estamos aqui na Câmara de Santo André acompanhando a sessão da Câmara. O vereador e presidente da Câmara, Carlos Ferreira, acabou de anunciar que na quinta-feira próxima, dia 22, haverá a sessão extraordinária da Casa, onde será votado o aumento salarial dos funcionários públicos do município, que já foi estipulado em 7%, e também será votado o plano de cargos e carreiras do município. Nesta sessão, o vereador Renatinho, do Conselho, pediu licença de 15 dias para tratar de assuntos pessoais e, no lugar dele, assumiu o vereador Gileno. André Abroch, para o portal ABC9.